Did you boy? E aí, Marituba! Agora tá Tuba Steiner! Tá valendo! Canal Rodrigo Saudade, o canal de todos os ritmos. Did you boy? Alubre com a lixo! É o garoto Did you. Puxa pra não ser a mais! Vem fazer a pedra. Poderoso Rubi. Pra esse gelo aristocrata. Vem que vem bebê! Venha me amar. Ser minha carta. Em cima do penhado. Em baixo do sofá. Se a cama quebrar. Pode gritar. Não atrapalha agora. Não atrapalha agora. A gente amava jovem guarda. A gente amava jovem guarda. E dançava ei 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 ei. A saia cada vez mais mini. Subia a minha tensão. E numa festa de arroba. E numa festa de arroba. Eu te dei um beijo. Eu te amo. 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 De uma vez com esse homem. Se alguém souber que diga para mim. Onde ele se esconde. Ele tá no lendário! E eu, e eu! Didi! Eu vou aprender a falar inglês Nós já sabemos o português Quero ser importante Meu parceiro Beto Betralho e toda a galera da ABD! Alu Beto, um abraço pra você, meu irmão! Maurício 2, Ficila Reis, já na área Daí Revenções, Alu Arlan E o Walker! Ao lado, filho Minha mami desse tá na área Beijou, mami desse O Walker, usa a Tia Silvia Gabriel Abraes, o nome da emoção E eu vou dizer Americano do Sul Americano do Sul Começando as emoções! O som de todos os tempos E aí, baby? E aí, baby? Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer? E aí, blizzard, um bloco do alho Sem você Assume a chave, é... Na minha vida Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer? E o pedido, a galera lá de Sul, Caetano Sem você Na minha vida Então vem 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 Oh, oh, oh Ser feliz Vem, meu bem Vem Oh, oh, oh Ser feliz Girou Detona, DJ, o pai E o WK, chuta na área Tá no rei dos paletes Como é que é, garoto? Rael Vidros Estrada da Providência Passagem Deus Proverá Anamindeu a Pará Ei, ei, ei Ei, não brinque comigo assim Não diga que somos amigos Eu ainda amo você Não sei O tempo já se passou Mas em mim quase nada mudou Eu ainda... Carlo Original Não seja Branca Raidara E aí, doutor Teresi? Hoje alguém me falou de você Didio Boy E disse que você perguntou por mim E aí? Eu estou aqui Me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar E Andresas manda surrubir também Temos poderes do Didio Boy Aqui com a Dona Cri Eu estou aqui Me dê um sinal Que eu vou te encontrar É só telefonar É só telefonar Você não deu valor no amor Que oferecia a você O meu coração chorou Tudo que ele toca Vira moda E aí, Tonelada! O que te oferecia Eu jamais oferecia a ninguém Ele dá uma longa sequência Olha, Tonelada! Que lindo romance O neném e a Rúbia Também sempre gostei Você brincou com os meus sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me perder Não deu valor em mim No meu amor Não vou mais chorar Não vale a pena Ter você Mas vou encontrar Alguém que vai me amar Alguém que vai me amar E aí, meu Marcelo Raimundo! A equipe sempre poderosa Sempre poderoso Vira dia! Bota um gosto de fruta Que deixa chate na minha boca Ai, que coisa louca Eu gostei daquele beijo Olha a Dani Lira, Gabi Lira E o Diego Calará Me senti tão envolvente No teu corpo É o garoto de idiota Aquele teu jeitinho De fazer amor comigo Foi ou não foi? Foi muito bacana Quero outra vez contigo E o leãozinho desse embalagem Valeu! E o Lala, o polêmico de Abaitetuba Também um abraço! Mas é legal demais fazer Amor contigo Mas é legal demais fazer Amor contigo Já não é! Mas é legal demais fazer Amor contigo Mas é legal demais fazer Amor contigo E o Tadeu daqui tá do Isker! Todos os tempos chamam ser Rumi! Eu vim aqui só pra te ver Oh meu amor Eu tô ligado em você Wilson, marca a boa dos passageiros! Eu tô que tô E o meu coração já não suporta a solidão Ficar aqui sozinho Só olhando pro salão DJ Michel da quebrada Lu Michel! Eu quero dançar com você É dona DJ, eu pai! Dá uma chance, por favor Não despreze o meu amor Eu vim aqui só pra te ver Eu vim aqui só pra te ver É todos os tempos! O som! Cibernet Telecom Cibernet Telecom A melhor internet do Pará Me joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha Vai! 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 Maltrata de Júlio Eu quero ouvir Estou dividido Diz aí, diz, diz Canal Rodrigo Saudade Tá lindo lá Desde que ela voltou E o Daniel Menezes Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Te dedica, vai! Quando as duas é certo pra mim Não mande comigo Tocou meu celular Havia uma mensagem Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais Foi bom e quando durou Minha equipe explosão Olha o Jabuti Diz aí, essa loucácia Mas deu fora diária Mas deu fora diária Falei pro meu amigo Ele não acreditou Ele não acreditou E a Lorena A história de amor De tudo que vivemos Diz aí, diz aí Diz aí Entra mãe Entra mãe, entra filha Quem era inimigo Diz É amigo Essa galera É uma tremenda Você me perdeu e agora chora Já, já Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar um outro amor Estou cansada de sofrer Fique com ele Vai ser melhor assim Será? Se ele te procurou É porque não quer O André Cílio Assessor da nossa deputada Renilson e Nicodemos Ele tá na sua Você fica com ele E a nossa amizade Continua As novinhas ficam loucas Quando o águia Atalha picada É o pop na pressão E as novinhas No ninho do águia E joga a mãozinha pra cima Vai, vai Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Galha dentada 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 As novinhas passam mal Medrada Ai, eu vou pro Rubir Eu vou coxer o Rublar Ai, eu vou pro Rubir Zilopalcão Alô Daniel Menezes Ai, eu vou pro Rubir Eu vou coxer o Rublar Bem, 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 bem Na vida o som voltou É o poderoso E vai do caqueado, caqueado, vai Alô Comvidência do Calvão O Champion 86 Alô Fábio Pimentão Alô Tudo que ele toca Vira moda No rumizão Esse garoto é foda É O DJ Está lendo parar E aí, estou lá Falou, brigadinho Vai, DJ Boy Faz o povo demirar Vai, DJ Boy Faz o povo demirar DJ Boy Está rolando A sequência poderosa está rolando E o salão totalmente agitando Faz o caqueado na batida Com o DJ Boy Faz o gigado na batida Com o DJ Boy Faz o caqueado na batida Com o DJ Boy Faz o gigado na batida Com o DJ Boy DJ Boy É carnaval É o lendário É o barituba Lendário 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 Vai Detona, DJ Boy Tudo que ele toca Vira moda Onde está o meu amor Você está no rubi Preciso encontrar outra vez Pra voltar a ser feliz Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar O meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder me ouvir Vai trazer você Pra mim outra vez Olha o Vitor Ana, Valéria O Bruno De Barituba Valeu Pra mim outra vez Hoje é pouporri de sucesso O som de todos O som de todos Os canepers Manine Reis e a Gabi Meu Deus Eu sou maluca Pois eu já nem sei quem sou Só quero ter você Atenção Raimundo Costa Sua identidade Daquilo Rubi Eu sou só Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Somente agora compreende O brilho das estrelas do céu E o Leozinho das Embalagens Com a gente também Obrigado, hein, mano Vem pra descer, mano Meu vereador, mano Leozinho Rocha Alô, Marcão Por você não sofro mais Pois deixei tudo pra trás Não merece isso, meu amor Não merece isso Fabiana, foi minha trindade Marapani Alô, com o padre Paulinho Gratidão Gratidão Porque você fez assim Me enganou Só fez me medir Foi uma noite de amor Que me entreguei a você E agora Agora você Não liga pra mim E faz não me entender Que eu te quero E me amar E as mulheres sinceras Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não De nem o Paulo Os cachorros de marido A pensar em você Me fazendo Dijobor Vou conseguir Encontrar outro amor Olha o Leandrão Mariela do Leidário Igor da Daigre E o Lucas Velasco Produtora WS Um caso complicado de se entender Por quê? Por que razão? Sempre diferente dos iguais Coisas tão banais Estragam o prazer Alguma dúvida? O nosso amor é lindo É grande Um encanto Não imagino Não imagino o amor Por que brigando DJ Petit Amarça Ozevedo Três anos De casar E vem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Vai acelerando Acelerando Bora DJ Style Toca no Rubizão Bora DJ Style Toca no Rubizão Vai Vai DJ Agita a multidão Puxa as marcantes Tu sabe Deixa com o Didio Didio Se fosse fácil Que nunca mais iria Ver você menina Maldrontar meu coração E eu estava enganado E o Fabrício Duarte Mulher elétrica Com o Tiago De tê-la a meu lado Junto com os empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa Me dói a consciência De ter a consequência De não tê-la comigo Mas com o meu coração Por favor Não se lamento Porque realmente Foi sua opinião E o Didio Machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Da sua decisão Pianinho E vai do pianinho Pianinho Do lendário O Didio vai tocando Tubistale Vai tocando Tubistale Vai tocando É o boi na parada Se você quer Então vai Porque atrás Não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me magoou Você só usou E abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi nocente Me entregando Loucamente De como crescer Tua mulher Girou 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 Bosque Burger Na avenida Rômulo Maiorana Com a Lomas Bairro do Marco Manda beijo molhado Vem, 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 vem Vai DJ Boy Faz a galera relembrar Vai DJ Style O lendário do Pará Olha o rindo Tudo que ele toca Vira moda É bloco do alho Te liga aí Mostra aí Danilo Só no Vale Lembra da ex Sem ter direção para viver Miel Nunca imaginei que ia sofrer assim Sem você perto de mim É duro mas vou ter que aceitar Vai Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Curtir em algum lugar poder te amar Eu vou sair E com você ouvir O som do menino Cubi A comida, a produção Com o Ronaldo e o irmão Viajando nessa combi que é o show Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim, meu amor Sai até na casa Quando você pediu para terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho para chorar Nossa amiga Carla, delícias da Carla É a melhor, beijão Aí foi o suficiente para inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Obrigado, Mosqueiro Arroz e Santiago, obrigado A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu Redwood Marindu Eu tô de repente é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor que agora eu tô sentindo E tudo que eu faço só lembro teu rosto olhando pra mim com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu, todo seu Manda 007 Rei da água, varejo e atacado, representante de água mineral em todo o Pará Não tem ser humano no mundo que possa suportar a dor Que agora eu tô sentindo E tudo que eu faço só lembro teu rosto olhando pra mim Com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de beber Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu, todo seu Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem DJ Deguina, Vanessa, Blandegimac e o Pedro Ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de beiro Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Oh, vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Falou, como é que você está Tá tudo style por aqui Sei que são duas da manhã, tá tarde demais Decidi ligar Sei que está namorando, parece estar feliz Meus parabéns, felicidades É isso aí Mas se algum dia esse cara te fizer chorar Pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar Pode ser a compra, não vou me importar Se o destino fez assim Com a gente eu não vou chorar Não sabe o que faz, mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes de desligar Confesse Você não me esqueceu E nem adianta negar Contrei com a sua amiga E ela veio E falou com você Você falou de mim E disse que não é fácil esquecer o amor Por isso Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro e por E a nossa equipe de solução e peso Pode não me aceitar Pode passar dez anos, mas eu vou te esperar Minha namorada já está sabendo Que eu estou traindo ela com você E seu namorado tá me ameaçando Disse que vai dar confusão quando ele vê Essa história louca já tá perigosa Porque você me beija em qualquer lugar Eu fico te agarrando sem pensar em nada O nosso caso não dá mais pra disfarçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Vai que esse cara agora vai ficar com você Eu deixo ela pra viver Junto contigo É tudo ou nada Não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Se entregando de noventas na paixão Pra ser feliz meu bem não tem uma saída Depois de tanto tempo eu com ele e você Você vem me dizer que E a equipe sempre poderou E nada é tão difícil E nada é tão ruim Você é a minha vida Ele é meu mundo Você é o que eu preciso E ele é meu tudo Ser feliz desse jeito Não é só com o mundo Não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Eu não vivo sem ele Eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casar tá com ele Namorando com você Eu amo ele e você Essa aqui eu só lembro Do sete ao borde Foi assim Did you boy Só pra quem já curtiu o sete aí A produção Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer O som das estrelas Quando as estrelas No céu despontarem Vão dizer Que a lua Você é o melhor Fora, Gerrazim E então eu serei amor O sereno E o luar será você Ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu ser Prepara aí, Josias O sereno E o luar será você Ardente de paixão Que raia no meu coração Você vai à família Morcados Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Eu preciso me contar Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Não sou mais uma menina Ai, como eu queria ter o amor De um belo rapaz Dá a volta ao mundo Com ele Oitenta dias ou mais Como eu queria ter o amor De um belo rapaz Dá a volta ao mundo Com ele Oitenta dias ou mais Canal Rodrigo Saudade Alô, Patrícia Dailo West Senti que era paixão Quando eu te vi Tô linda a bailar Marilho Puteira também Logo eu me reencantei Com teu olhar Dançando ao som do rubi Quando você me chamou Para dançar Dos seus olhos eu fiz Nascia um novo amor Falcão do rubi Com você Olha a Laíra Rafaela e do lendário Também com a gente Bem que você também vai Poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir E ele vai se cantar É o nosso giro É o poderoso rubi Dá-lhe uma pedrada Meu lendário Se você está em busca De uma experiência única Para aprimorar seu bem-estar Temos uma novidade incrível Para compartilhar Conheçam o CicatriBem O CicatriBem Não é apenas uma marca É um estilo de vida Voltado para o cuidado holístico Do corpo e da mente Nossa missão É proporcionar a você Uma jornada de autodescoberta E equilíbrio Através de produtos naturais E de alta qualidade O CicatriBem Oferece uma variedade De produtos Que vão desde Suplementos nutricionais Até itens de autocuidado Todos formulados Para promover O seu bem-estar integral Experimente Nossas misturas exclusivas Cuidadosamente elaboradas Para harmonizar corpo e mente Centenas de pessoas Já transformaram Suas vidas Incorporando CicatriBem Em sua rotina diária Relatos reais Destacam melhorias Na qualidade do sono Aumento de energia E uma sensação geral De bem-estar Não espere mais Para iniciar Sua jornada De autodescoberta E bem-estar Clique no link Abaixo Na descrição do vídeo E descubra O que o CicatriBem Pode fazer por você Transforme sua vida Cuide de si mesmo E se una a tribo Que busca o equilíbrio total O link Para adquirir Nossos produtos Está no comentário fixado Não perca Essa oportunidade O CicatriBem O CicatriBem O CicatriBem